E aí? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipaz O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Pra ti, vai pra curinha Cabeça doida, coração na mão Desejo pega Meu amigo Cláudio, abração na minha Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim Quem sabe solta a voz aí, vai E de uma coisa eu fico A porta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você E de garaca, agora a gatinha tá aqui, mano A porta vai tá sempre aberta, amor E de box Vai dar uma festa, amor Na hora que você Na hora que você E de garaca, agora a gatinha tá aqui, amor Na hora que você E de garaca, agora a gatinha tá aqui, amor Por favor, por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Ai, paixão Quem já sofreu por amor e tá tomando um solta Papai, marida, por favor, não implora Papai, marida, por favor, não implora Papai, sofreu por amor e tá tomando um solta E me deixando um solta E me deixou no beco sem saída E sou indo embora Ai, arroja Por favor Ah, Zé do Vale, chora ou não chora? Chora E sou indo embora agora Por favor Sai, liberou-se Porque homem não Só um refrãozinho, só um refrãozinho Vai lá, meu escorpião da rocha Canta esse pedacinho, vai Como criança em teus braços Vai Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz Faz o quê? E como estou em teu abraço Uma cor do rei de sangue azul Carro a cara do amor que me faz Faz o quê? Xandinho Dia 24 de janeiro tem Pablo exclusivo no G4 Fabio, sofreu esse é o verso pra mim começar a cantar essa música Vem cá, Fabinho, vem cá Vem cá, vem cá Diga assim, Wanderlei vai se lascar Wanderlei, eu não posso nem dizer que eu nem conheço o rapaz Então tá bom, fala no meu aqui Wanderlei Não queria mesmo O meu sonho é dizer isso aqui Riquelme Curto e grosso Vamos lá, avião Simbora Vai Pra frutas Estou indo embora A mala já está fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora E nem pedir Simbora Simbora E me deixou no tempo sem saída E sou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora E sou indo embora Agora Quem já sofreu Solta a voz Fortaleza Diretão, pai, diretão Fala com o brilho No